Pensando nesses 27 anos da União Eletrônica, não posso deixar de considerar o começo de tudo. Como diz a música, o começo é sempre, sempre inesquecível. Mas o ponto primordial, eu acho que foi o ano 2000, quando nós tivemos 100% das eleições por Unas Eletrônicas. E assim, um fator de grande sucesso para esse projeto da Unas, que foi uma inovação muito grande. Eu acredito que o importante foi realmente o projeto ter obtido a credibilidade e o engajamento das pessoas da Justiça Eleitoral. Isso foi determinante para o sucesso do projeto.